Salve, salve família PHZera na área mais uma vez com o nosso famoso quadro BREAK NEWS, BREAK NEWS, eu aumento mas não invento, olha essa frase antiga, mas vamos lá Cara, apanhado dessa semana, resumão aí pra vocês, muita notícia bacana Inclusive eu vou trazer aqui um resumão de uma entrevista exclusiva que o time da N-Beautys, Azobu Inclusive o Dmitry Antonov, que é o comandante do AN-225 Miria, deu lá uma série de informações Respondeu lá numa entrevista exclusiva pro FS Elite Cara, vou trazer um resumão pra vocês aqui, bem bacana Fora tudo que tem de novo aí, que saiu essa semana Então, resumão pra vocês aqui, cola no vídeo que eu vou mostrar, no resumo e com um pouco de detalhe Obviamente, sobre cada uma dessas novidades Bom galera, começando por um tema extremamente quente, na minha opinião Cara, por conta do lançamento do Antonov AN-225 Miria Que saiu pro Microsoft Flight Simulator, tá no Marketplace, é R$75, um valor bem simbólico E esse valor vai ser convertido pra reconstrução da aeronave Mas o que eu quero trazer pra vocês aqui com essa notícia, né, focando um pouco aí no AN-225 O site FS Elite.net, o link tá aqui na descrição do vídeo Soltou recentemente uma entrevista exclusivaça com o time que desenvolveu o Antonov AN-225 E nessa entrevista, eles tiveram inclusive acesso a poder fazer perguntas pro Dmitry Antonov Cara, a matéria dos caras tá show de bola Então assim, um resumão Eu vou trazer aqui só um trechinho pra vocês entenderem aqui O que que os caras tão falando da aeronave, como é que funcionou, etc Mas no que que eu quero focar aqui Eu quero focar no discurso da Microsoft, né A Microsoft, ela disse o seguinte nessa entrevista exclusiva A Microsoft está empenhada em usar o Microsoft Flight Simulator Como uma plataforma que não apenas permite que os simuleiros, né Possam recriar os seus voos em qualquer lugar do mundo Mas também preservar digitalmente aeronaves em um museu virtual O que que eles querem dizer com isso? Eles não querem transformar o Microsoft Flight Simulator Apenas numa plataforma pra você simular Mas eles querem também manter o legado de algumas aeronaves Dentro do Microsoft Flight Simulator Como se fosse um grande museu Pra você ter acesso às aeronaves Conhecer as histórias dela Poder voar nela Poder ver outras pessoas simulando com ela Pra que não morra essa história Assim como aconteceu recentemente Com a guerra da Ucrânia com a Rússia Com o Antonov AN-225 do Miria Com essa informação O que que o time da Microsoft tá querendo dizer com isso? Que independente da história da aeronave Se ela não está mais operando na nossa vida real Assim como nós temos aí uma série de aeronaves que não operam mais Que a gente sabe que foram icônicas Antonov AN-225 e o Concorde São duas aeronaves icônicas Não estão mais operando o Antonov por conta da guerra da Ucrânia com a Rússia E o Concorde porque realmente saiu de operação Porque não fazia mais sentido pro negócio Mas o que que eles estão dizendo além disso tudo? Infelizmente o único Antonov AN-225 foi tragicamente perdido durante a guerra da Ucrânia em fevereiro de 2022 Essa guerra ainda está acontecendo No entanto surgiu uma oportunidade de trazer o jato icônico para o mundo digital A distribuição e a contribuição de vários pilotos Inclusive o nosso Dmitry Antonov Que pra mim ele é uma lenda Ele participou disso né Além dos engenheiros e a talentosa equipe da INBuilds Foi a INBuilds quem desenvolveu isso Então com tudo isso eles dizem o seguinte Ansiosa para apoiar os esforços para restaurar a aeronave icônica de volta aos céus A Microsoft está doando todos os lucros da venda do avião Para o esforço de trazê-lo de volta aos céus na nossa vida Então sim, foi confirmado nessa entrevista exclusiva para o site fselite.net De que sim, todo recurso que for coletado com a venda da aeronave do AN-225 Vai ser introduzido no esforço da reconstrução dessa aeronave na nossa vida real Eu espero de verdade que seja um sucesso de venda Assim que lançou, eu acho que fui um dos primeiros ali a fazer a aquisição dela Fiz o tutorial, o link do tutorial, o cardzinho do tutorial Está aqui no topo do vídeo para você poder ter acesso Beleza? Um dos pontos bacanas dessa entrevista foi uma pergunta direcionada Tanto para o Jorg, o Dmitry e a INBuilds E aí eu vou trazer um trecho aqui que é o seguinte A pergunta que foi feita pelo time da FS Elite É uma conquista notável trazer um avião tão icônico para o Microsoft Flight Simulator Deve ter sido incrível ver um jogo voando pelos céus virtuais com essa aeronave Como você se sentiu quando a viu pela primeira vez? E aí eu vou trazer só a resposta do Dmitry aqui Que eu acho que é impressionante o que ele fala Dmitry disse o seguinte Bom, não tem nem o que dizer Isso só reforça mais uma vez o quanto o trabalho foi muito bem desenvolvido Pela equipe da INBuilds e da Microsoft Com as palavras que o Dmitry trouxe nesse texto aí Nessa entrevista exclusiva do FS Elite com o time do Antonov Um outro trecho bem importante dessa entrevista Que eu gostaria de trazer aqui para vocês é o seguinte A destruição da aeronave ainda é um momento doloroso e devastador na aviação Houve alguma dificuldade no desenvolvimento da aeronave Ou a maior parte do trabalho tinha sido desenvolvida antes Suponho que isso possa acontecer com qualquer anúncio de aeronave Mas você costuma receber contato da comunidade, do piloto E quando anuncia um novo projeto Isso ajuda o desenvolvimento dessas nuances não encontradas nos manuais Jorge respondeu o seguinte O que realmente ajudou foi que o piloto-chefe Nosso grande Dmitry Antonov Fez uma série de vídeos muito detalhados sobre o AN-225 A equipe da INBuilds foi bem longe com essas informações E em seguida entregou uma lista de perguntas em aberto para o Antonov Que foram respondidas em grande parte por meio de alguns telefonemas e trocas de documentos Ou seja, o processo de desenvolvimento do AN-225 para o Microsoft Flight Simulator Ele foi um trabalho em constante participação com a equipe que pilotava o próprio AN-225 Então isso é demais Eu vou deixar o link aqui dessa entrevista na íntegra Para que vocês possam ter acesso É uma matéria extremamente detalhada com muita informação bacana Eu acho que isso vai abrir os olhos para vocês entenderem A grandiosidade do trabalho por trás do AN-225 E falando de lançamento Quando a gente fala que alguma coisa vai sair para o Microsoft Flight Simulator Depois dessa super entrevista que eu trouxe o resumo aqui para vocês Recentemente a FlightFX anunciou que vai desenvolver o Piaggio P180 Avant 2 Cara, é uma aeronave extremamente, na minha opinião, linda Pelas fotos que eles lançaram, já estou deixando aí na tela para vocês verem É uma aeronave extremamente detalhada com muita característica bonita Eu vou, assim ó, não tem nem o que dizer, tá? Pelas fotos dá para ver ali que eles já avançaram na modelagem 3D dela Já dá para ver aqui os motores Olha como está muito bem detalhada a questão da fuselagem dela Das asas dela, do trem de pouso Então, está muito bem detalhado, tá? Vale ressaltar, né? Que a FlightFX, ela nada mais é, né? Do que a desenvolvedora conhecida por ter desenvolvido o Vision Jet O G2, que recentemente, né? Não tem muito tempo que foi implementado no Microsoft Flight Simulator Além do Honda Jet também Duas aeronaves, assim ó, extremamente detalhadas também Uma simulação incrível para ser feito Eu estou deixando o card da live review que eu fiz do Vision Jet aqui E estou deixando também o link, tá? Do, do, da matéria, né? Na íntegra aqui, que também quem trouxe foi o FS Elite Mas foi uma matéria muito bem falada aí no mundo da simulação Os caras estão dando muito destaque Espero que isso chegue logo para a gente Essa aeronave chegue logo Porque o trabalho que a FlightFX faz É um trabalho extremamente digno de ser adquirido Eu não me arrependi de ter comprado o Vision Jet Eu não me arrependi de ter comprado o Honda Jet E tenho certeza que não vou me arrepender de comprar Esse Piaggio 180 E assim que eu tiver novas informações Quando é que pode ser lançado Eu trago aqui nesse quadro do Breaking News para vocês Muito bem, continuando aqui falando sobre lançamento Enfim, né? A aeronave que já foi disponibilizada e que vai ser desenvolvida Recentemente saiu uma notícia muito bacana De uma aeronave que chegou para o Microsoft Flight Simulator Quem desenvolveu foi a FlySIM Studio Eles disponibilizaram o Tecnam P2006 Tango MK2 Para o Microsoft Flight Simulator A aeronave, eu vou ser bem sincero Não fiz a aquisição dela ainda Não é uma aeronave que me aprecia Estou deixando as imagens aí na tela para vocês terem uma ideia O link da ASBO Store também está aqui na descrição do vídeo E ela já conta aqui com painel 100% funcional Está com o nosso famoso G1000 Vem com um EFB aprimorado lá Que foi desenvolvido por eles também Uma aeronave super bem desenvolvida E aí tem alguns recursos aqui Que eu gostaria de trazer Com bastante riqueza de detalhe para vocês Ela foi uma réplica precisa Baseado nas aeronaves como referência reais Utilizaram aeronaves reais para poder desenvolver ela Tem uma série de animações Então você consegue abrir as portas das aeronaves Os interruptores são todos funcionais Itens de passo a passo Ou seja, o checklist dela está 100% disponível Carga dinâmica Lista de verificação O famoso checklist Todos os materiais de renderização também foram desenvolvidos com base na física O famoso PBR Que gera um resultado muito perfeito ali Para a renderização da aeronave Inclusive o PBR É uma das características que a Microsoft Flight Simulator Está requerindo agora Para poder aprovar O ingresso do produto no Marketplace No vídeo que eu soltei do último Breaking News O Card está aqui no vídeo Fala muito sobre essa questão do PBR Que é um desenvolvimento de renderização baseado em física Fora outras coisas bacanas que eles colocaram aqui Textura, renderização As texturas totalmente detalhadas Até decalque tem na textura dos caras Beleza? Tem várias pinturas Eu acredito muito que a comunidade vai trazer também Bastante textura para essa aeronave Se ela estiver prometendo tudo que está anunciado nela É muito provável que a comunidade Dê um foco muito forte para ela E ela tem algumas versões Tem a versão cargo Que é uma versão carga, obviamente E tem uma versão aqui que me gera uma certa dúvida Que é a Mission Platform Eu não sei se ela vai ter alguma questão de missão Voltada nem nada disso Mas tem algumas características específicas para a aeronave Da versão Mission Platform Ok? Outra coisa muito bacana que eu quero reforçar aqui sobre essa aeronave É que ela foi desenvolvida com os aviônicos padrões do Microsoft Flight Simulator Ou seja, os novos aviônicos que foram implementados pela Working Title Então todos os aviônicos estão no nível padrão É o mesmo aviônico que está no TBM Que está no CJ4 Que está no Longitude e assim sucessivamente Beleza? Outra coisa para quem gosta também Tem formação de rilo e efeito de fuga Para dar uma imersão legal na sua simulação Ainda falando sobre lançamento Recentemente saiu uma notícia do A330 Que está sendo desenvolvido pela Aerosoft Cara, esse A330-300 promete De verdade, vou ser muito sincero E aí estava todo mundo especulando Que era uma promessa a longo prazo Que ia demorar para vir Porque é uma aeronave que a Aerosoft está desenvolvendo do zero Com o motor Rolls Royce Saiu uma notícia lá no fórum da Aerosoft O Mattis Cook Que é um dos pica lá Um dos cabeças por trás disso Soltou lá no fórum de desenvolvedores Algumas imagens adicionais da aeronave Mas diferente das imagens que eu estou mostrando para vocês Na primeira notícia Que era quando ela estava sendo modelada Que ela estava sendo desenvolvida Ele soltou essas imagens que estão aí na tela Que são as imagens que foi um tester Que fez um voo de teste na aeronave Então essas imagens que vocês estão vendo Já é da aeronave em fase de teste Ou seja, tudo promete para que essa aeronave Chegue logo no Microsoft Flight Simulator Galera, eu vou ser muito sincero Essa aeronave promete muito Estão dizendo, tem muita especulação no fórum O link está aqui na descrição do vídeo De que essa aeronave vai vir em um nível de stand level Ou seja, ela vem completamente simulada Os efeitos sonoros estão sendo gravados Estão sendo editados em estúdio Então assim, é um negócio fora da casinha As fotos, por sua vez É o que eu sempre digo Sempre é um negócio muito glamouroso Muito bem editado Então, calma Mas pelo simples fato De ser imagens Que um tester, que a gente chama aí na área de desenvolvimento Um Q-Way Que é o cara que faz o teste de fato Para ver se está tudo funcionando Já tirou Significa que a aeronave já está sendo utilizada Ou seja, está muito perto de ser lançada E eu vou ser muito sincero Essa eu vou fazer questão de comprar Porque é uma aeronave que está me interessando bastante Principalmente pela discussão que está ocorrendo dentro do fórum Tem alguns pilotos ali O link está aqui na descrição Dá uma passada lá Só um ponto importante Você tem que fazer um cadastro Dá para fazer o cadastro com uma conta do Google Do Facebook Para você poder ter acesso às imagens que eles estão soltando Beleza? Mais uma para a conta Bom, essa que eu vou trazer para vocês Não é tão nova É uma notícia já um pouco antiga Mas recentemente O canal Perna do Vento O card está aqui na descrição Está aqui no videozinho aqui E o link do canal do Perna do Vento Também está aqui O Flavião fez um tutorial Do 787-800 Dreamline Galera, só para vocês entenderem Existe o 7800 O 787-100 E o 787-8 O 787-10 Dreamline Tem um mod Que a comunidade conhece Que implementa algumas melhorias nessa aeronave Mas que não muda muita coisa Só para vocês saberem O 787-10 Dreamline Vem naquele pacote Super Motherfucker Do Microsoft Flight Simulator E aí você tem que ter esse pacote O que o próprio Flavião do Perna do Vento diz O próprio Flavião do Perna do Vento diz No tutorial dele Contudo Saiu um patch Um mod Adicional Que também é da Heavy Division Mas ele está em uma linha de desenvolvimento E qual é a grande diferença De uma aeronave para a outra Primeiro a versão E o segundo ponto Que eu achei muito bacana Que também está muito detalhado No vídeo tutorial Do canal Perna do Vento É que você pode agora Importar o plano de voo Do Simbrief Direto para essa aeronave Beleza? Espero que Para quem curte aí o 787 Apesar das limitações ainda da aeronave Esse mod está indo De pouco em pouco Avançando Na inclusão ali De características Simulação Melhorias Então talvez Para quem goste aí Da aeronave Da Boeing E o 787 Possa ser uma opção Para você poder Ter uma simulação Para você poder Se divertir com essa aeronave O link do vídeo Do canal do Perna do Vento Está aqui na descrição E vale super a pena Assistir esse tutorial dele Porque ele realmente Trouxe num nível de detalhe Muito bacana Gostaria de compartilhar Isso aí com vocês Porque é uma opção Adicional ao 787 Ok? Bom, uma outra coisa Muito bacana Que eu queria trazer Para vocês aqui É o famoso SimUpdate Do Microsoft Flight Simulator Está previsto Aí já saiu Update 12 O fórum Do Microsoft Flight Simulator Está sendo bem discutido Lá tem muito tema Sendo discutido Muita coisa Está sendo mudada No beta Inclusive E aí eu estou Trazendo aqui Para vocês Só terem uma ideia De tudo Que eles vão mexer Aqui A maior parte Do desenvolvimento Do SimUpdate 12 Está sendo totalmente Direcionado Para a parte De aeronaves Até o momento Eles estão mexendo Muito no A310 Se vocês terem uma ideia São mais de 60 itens Que foram alterados No A310 Estão mexendo No Bell 407 Que também tem Bastante mudança Tem várias coisinhas Que eles mexeram E uma série De outras aeronaves O Longitude Também estão mexendo Em muita coisa Nele E o CJ4 Também Principalmente Pelo simples fato Da Working Title Ter sido absorvida Dentro dos aviônicos Padrões Agora Do Microsoft Flight Simulator Que está incluso No Longitude CJ4 E no TBM Então por conta disso Eles estão focando Muito nesse tema Com relação Ao mundo Do Microsoft Flight Simulator O que eles estão Dizendo aqui A atualização 12 do SIM Inclui correções E alterações De bugs Para as atualizações Mundiais Anteriores O que eles querem dizer Com isso Eles vão corrigir Tudo que eles soltaram Antes Mas eles não estão Comentando Nada Para a frente Então Não está falando Nada de quando Que vem o do Brasil Quando que é o próximo Grande update Que eles vão lançar Do mundo Mas eles estão Mexendo em muita coisa De tudo que foi lançado Do Canadá Dos Estados Unidos Então Nova Zelândia Então muito Do que eles lançaram Para trás Eles estão Alterando Fazendo pequenas Correções E até mesmo Grandes correções A comunidade Está pegando fogo Está saindo Muita coisa nova Nos betas Para quem quer participar No beta Eu vou deixar aqui O link Do fórum Para que você possa Acessar lá E ver Uma infinidade De coisas Que vão chegar No SIM update 12 Ainda não tem data Confirmada Assim que tiver Uma data confirmada Aqui Eu tento trazer Isso para vocês Mas Não dá Para entrar No detalhe Porque é Muita coisa Mesmo Mas Além das aeronaves Eu gostaria De trazer um ponto Bem importante Aqui Porque é uma das coisas Que mais interfere Na nossa simulação Que é a questão De clima E aí eles colocaram Alguns itens Aqui que eu acho Bacana ressaltar Para vocês Então eles estão Corrigindo o problema De explodir nuvens Ou aparecer nuvens Quando tem atualização Em tempo real Da meteorologia Então eles estão Mexendo nisso Para você ter uma ideia São 150 tópicos Sendo comentados Dentro desse tema Então tem bastante coisa Ali que eles vão mexer Então Às vezes a gente Estava fazendo a simulação E do nada Mudava lá A meteorologia E então Aparecia a nuvem Do nada Como se fosse Pipocar a nuvem Na nossa frente Ou sumir a nuvem Da nossa simulação Então eles estão Mudando Essa característica Também Beleza Uma outra coisa Que eu acho bacana Ressaltar aqui É o seguinte Corrigido Um problema Em que Nas Pré-definições De chuva Água Água congelada Etc Para a física Mas exibia Uma água Na renderização Ou seja Deixou Reformular a frase Aqui Quando a gente Mesquinha lá Para ter Uma condição Climática Nossa Com gelo Ao invés de aparecer Gelo Estava aparecendo Água Então eles mexeram Nisso também Então para quem gosta De usar mods Para colocar Clima Para colocar Tipo chuvoso Para colocar Granizo Para colocar Gelo Tal Fazer formação De gelo Na aeronave Usar Fazer O engine Lá Fazer toda Essa parte De anti-ice Eles mexeram Nisso daí Porque tinha Muita gente Reclama Uma outra coisa Que eles mexeram Também foram As térmicas De calor Então eles estão Mexendo Nisso Porque Eles viram Que muita gente Estava Tirando proveito Ali Com a chegada Do simulador Para voos A vela Sem motor Então você precisa Da térmica Então eles estão Mexendo Bastante Nisso Também E Tem mais De 273 Tópicos Sendo comentados Nisso E aí eles estão Mexendo Também Nas limitações Na altura Com base Na nuvem Então Eles vão Mexer Lá nas nuvens A coisa vai ficar Mais bonitinha Vai fazer mais sentido Outra coisa Que eles estão Mexendo Nessa questão De nuvem E térmica É que agora As térmicas Das nuvens São limitadas Até o topo Da nuvem Ou seja Saiu Dessa Desse Topo De nuvem Saiu do topo Da nuvem Você não vai Mais ter A térmica Da nuvem Parece que em algum Momento ali Quando você passava Acima da nuvem Você tomava A térmica Então eles mexeram Nisso também As térmicas Também foram Alteradas Perto do solo Ou seja Quando você está Em solo As térmicas Foram Reduzidas Perto do solo Ou seja Na aproximação Quando você está Vindo para toque Então foi Mexido nisso Daí Enfim Uma caralhada De coisa Que eles estão Mexendo No SIM Update 12 Voltado para Aeronave Clima Clima Que é o Avro Avro Vulcan Uma aeronave Militar Seu negócio Outro rolê Para quem gosta De aeronave Militar Existe uma promessa Desse avião Sendo desenvolvido Essa aeronave Sendo desenvolvida Pela Just Ainda não Ainda não tem Data Ainda não se Sabe Quando que a Just Flight Vai realizar O lançamento Dessa aeronave Pois a Empresa Ainda não Compartilhou Uma data Nem uma Previsibilidade De janela De lançamento No entanto A empresa Afirmou Anteriormente Que também Está focada Em outras Aeronaves Como Fokker F28 O Avro RJ E o Tomahawk Então assim Os caras Estão Desenvolvendo Muita Coisa Fora que Essa Avro Futuro A Just Flight Confirmou Que vai chegar Tanto para a Plataforma do PC Quanto para a Plataforma do Xbox Então o Trabalho Deve ser Um pouquinho Mais pesado Ainda não Se sabe O que vai Acontecer Mas Eles estão Soltando Bastante Imagem As imagens Estão aí Na tela Para vocês Verem Uma riqueza De detalhe Absurdo Cara Para quem Gosta de Avião Militar Histórico Cara Reloginho Para tudo Que é lado No cockpit Da aeronave Essa aeronave Ela vai ser O xodó De muita gente Que gosta Desse tipo De simulação Uma das coisas Que eu tenho Reparado Nas imagens Aqui Quando a gente Olha essa imagem Aqui do cockpit É o nível É o nível De detalhe Então O nível De detalhe Do cockpit Tá sensacional Assim Tem desgaste Tem desgaste De ponteiro Tem desgaste De painel Dá para ver Que os botões Aqui Foram Todos Muito bem Modelados A iluminação Tá coerente Cara Sinceramente Estou bem Impressionado Com a qualidade De desenvolvimento Dessa aeronave Não está para brincadeira Os caras estão Vindo forte Levando em consideração Que é uma aeronave Militar Mais antiga É mais limitado Para quem realmente Gosta desse tipo De procedimento Desse tipo De simulação Eu particularmente Não gosto muito De aeronave militar É uma questão De gosto Mas Essa aeronave Aqui Pela riqueza Dos detalhes Ali Tá me chamando Bastante atenção Para ir conhecer Ela quando for lançar Vamos ver Nas próximas notícias Os próximos capítulos Da Just Fly Se eles soltam Pelo menos Uma previsibilidade De lançamento O fato De eles estarem Desenvolvendo Tanto para PC Quanto para Xbox É notável O tamanho Do esforço Do desenvolvimento Deles Fora que eles Estão focados Em mais outras Duas aeronaves Que também Deve estar tomando Bastante tempo Mas Confio muito No trabalho Dos caras Espero realmente Que seja um lançamento De grande proporção Para quem gosta Da simulação militar Mais uma coisa Que eu queria trazer Para vocês aqui No primeiro vídeo Que eu fiz Desse quadro Sobre Breaking News Breaking News Eu falei lá Sobre o evento Do FS Expo Que vai acontecer Nos Estados Unidos E recentemente A FS Expo Soltou Uma lista Dos grandes parceiros Que vão estar envolvidos Que já estão Confirmados Já estão com os estantes Devidamente Contratados Porque os caras Compram Lá no espaço O card Do Breaking News 1 Também Está aqui No vídeo Para vocês Ok Então Algum desses Expositores Que eu gostaria De ressaltar Ok Primeiro OrbX E não tenho O que falar O filme da Flybywire Que fez o A320 Neo Ok A Flybywire Vai estar lá Ok A Aerosoft Também vai estar presente Navgraph SimMarket Trustmaster Como eu tinha comentado No primeiro vídeo Honeycamb Virtual Fly E Duas outras Que eu achei Muito bacana Vatsim E Ival Estarão presente Eu inclusive Gostaria muito De ir nesse evento Só para ir no stand Da Ival E dar uma cutucada Nessa galera Para dar uma pressionada Sobre a Comunidade brasileira Que na minha opinião A Ival Acaba deixando A mercer Mas Estão confirmados Então Está aqui no vídeo Mais uma vez Aqui na descrição Do vídeo O link Do evento Para vocês poderem Acompanhar Como eu disse No primeiro Break News Eu não tenho certeza Se a gente vai ter Como capturar Informações E vir trazendo Para cá Mas Eu pretendo Fazer um vídeo Dedicado A tudo que for Falado Dentro desse evento E a gente tiver acesso A esse material Para vocês Saberem de todas As novidades Que forem discutidas Dentro do evento Fechou Bom galera Esse é o resumão Da semana Breaking News Toda segunda-feira Agora As notícias E as novidades De uma forma Resumida Aqui nesse Vlog Podcast Não sei Não sei o que é Mas eu vou trazer Um resumão Para vocês Não terem que Ficar pulando De site em site Procurando Deixa eu ver No site Não Eu vou trazer Sempre um resumão Aqui para vocês Nesse quadro De tudo que está acontecendo De lançamento Para o Microsoft Flight Simulator Espero Espero que vocês Estejam gostando Do vídeo Se você curtiu Soca a porrada No like Por favor Se inscreva No nosso canal E ativa o sininho Porque ativando o sininho Você vai receber Uma notificação Quando sair vídeo novo Beleza? Espero que você tenha gostado Mais uma vez Muito obrigado Por você estar presente Aqui no canal Do PHZera Fui